Foi feita hoje a primeira reunião do gabinete de crise criado pelo presidente Jair Bolsonaro para acompanhar as ações de enfrentamento ao novo coronavírus. Coordenado pela Casa Civil, o comitê conta com ministérios, empresas públicas e agências reguladoras e vai atuar na supervisão e também no monitoramento dos impactos da infecção. No encontro, foi definido como cada área do governo vai tratar do tema. A ideia é minimizar os impactos da pandemia para a população e a economia. Entre as ações estão a compra de kits para o diagnóstico da Covid-19. Também serão chamados mais de 5 mil médicos para reforçar o atendimento nas unidades públicas de saúde. O Ministério da Agricultura vai fazer um acompanhamento preventivo para que não falte alimento para o consumidor. As agências nacional de aviação civil, de vigilância sanitária e de telecomunicações também vão adotar medidas. A ANAC vai ficar de olho no direito dos consumidores com passagens marcadas. A Anvisa vai reforçar a fiscalização nos portos e aeroportos. E a Anatel vai adotar medidas junto às operadoras para que não falte conexão ao brasileiro que precisa trabalhar de casa. O momento pede e exige calma da população, muito cuidado para evitar o contágio e juntos somos mais fortes. As reuniões do gabinete de crise vão acontecer todos os dias pela manhã. E para ajudar na prevenção do vírus, os encontros serão por videoconferência. Já as declarações do porta-voz da Presidência da República serão feitas pela internet. São ações que demonstram a nossa preocupação com a preservação da capacidade laboral de todos nós.